E aí galera, sou Lofio Lima, seu mochileiro da web. Sabe onde eu tô, não faz a mínima ideia? Vou mostrar. Aqui ó, na rua 24 Maio, na Galeria Presidente. Sabe fazendo o que? Na Truque Dispulso. E por que eu quero mostrar tanto esse lugar? Pra vocês terem uma ideia de uma coisa bem legal que eu vi aqui. Não é porque é século XXI, que o MP3 manga, e que é música digital pra cá e música digital pra lá, que não tem mais vinil. Tem sim, eu achei a loja de vinil. Dá uma olhadinha. O mais legal da loja, o mais legal da loja é que você acha de tudo, cara. Altas raridades. E ele tem bastante coisa. Eu tava conversando com o rapaz aqui, ele tem, assim, bastante vinil. Então, tipo, eles compram, eles vendem, eles trocam. Tem acessório pra DJ. Aquela galerinha que curte, sabe o que é, sabe muito bem o que tá aqui, ó. Que eu vou mexer agora. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou falar com... Bom, eu vou falar com o parceiro meu aqui, o Viridinho. Ele vai explicar mais ou menos como funciona a loja e há quanto tempo. Tá bom? Pera aí. E aí, legal? Boa tarde. Boa tarde. Então, pra me explicar assim, mais ou menos, como que é a loja, quanto tempo funciona. A loja tem 27 anos, 27 anos, trabalhando com Black Music. E hoje quem administra sou eu e o Fábio Rogério, do DJ, do Porto da 105. A gente que administra aqui há dois anos. Nós trabalhamos muito com a linha Black Music, todos os sentidos, todos os gêneros da Black Music. Compramos, vendemos. E temos aqui também como um ponto de informação. Fazemos um escritório de eventos, nós fazemos bailes. Então, todos os DJs, colecionadores se encontram aqui na loja. E a gente troca informações, troca-se música, fazemos gravações, grandes eventos. E deixa eu só perguntar uma coisa. A cara de qualquer lugar do país aqui, tá procurando um disco. Sei lá, se ele entrar em contato com vocês aqui, tem como tá arrumando, vendo? Tem, importamos bastante. importamos bastante coisa, mandamos pra fora. A gente tem o nosso site, também pode ser feito compras pelo site. A gente envia pra qualquer lugar do Brasil. Tá certo, é isso mesmo. Vamos dando mais um... Você pode me mostrar alguns vinhos que você tem aí, assim? Com a cara, galera de curiosidade. Olha, olha. É o que é isso. É o que é um disco muito procurado, muito difícil. O Lonzo, pra quem gosta de flash rap. Pra quem gosta de samba rock, clube do balanço, uma das maiores bandas de samba rock do Brasil. Também sandália de prata, banda muito boa também, muito boa, uma das melhores também. Esses aqui são os vinhos que chegaram agora, novos. Só esse samba pesado é o que tá bem ali na porta, né? Isso. Ah, foi o primeiro a pegar ali. Pra quem gosta de uma nostalgia mais lá atrás, Frank Lyman, rock and roll. Aqui a gente trabalha com muita coisa, todos os gêneros da Black Music, todas as essências. Temos também o Michael Jackson, uma galera que gosta, aprecia, é apaixonada. O Michael Jackson, MPB também, Luana Carolina, Maria Rita, em vinil. Tudo em vinil. Em vinil. Olha o que eu achei aqui embaixo, galera. Vermelho Santiago, vamos ver. Vamos fuçar aqui um pouquinho. Caetano Veloso, Caetano Veloso, então quer dizer, o negócio aqui, ó, Cidade Negra, como vai mais Fagner, uma loja muito eclética. Simone, é galera da web. Tem também as vestimentas, camisetas, ice blue, ó, aqui, ó. Legal, legal mesmo. Puta. Então pra galerinha que já quer aproveitar, pegar o cedo e aí um pano, já tá no lugar certo. E a loja funciona de que hora? De segunda a sexta, das 10h até as 20h. E no sábado, das 9h30 até as 18h. Ah, isso aí. Vamos dar mais uma voltinha pra gente olhar mais um pouco da loja. E mais vinil pra vocês. Galera, o negócio é o seguinte, se eu ficar aqui mostrando o vinil, eu vou passar o dia todo. Então a dica é, você vir até aqui a loja, escolher o vinil que você quer e levar. Eu sou Morfeu Lima, sou mochileiro da web. Curtiu? Faça como sempre. Compartilha. Obrigado.